Retratos de uma infância abandonada. A partir de segunda-feira, o Jornal da Cultura vai exibir a série Crianças Invisíveis. Nossa equipe viajou de norte a sul do país para mostrar o drama de menores entregues a fome, ao tráfico e à prostituição. Os meninos do tráfico de drogas no Rio de Janeiro falam da infância que ficou pra trás. Como é que foi a tua infância? Nem neuro nem a minha infância. Na praia de Iracema, em Fortaleza, quando o sol se põe, as meninas ganham as ruas. A prostituição infantil ocorre até na frente de uma delegacia de polícia. Para algumas crianças de Sapé, no sertão da Paraíba, sábado é dia de trabalho na feira da cidade. E o dia começa antes mesmo do sol raiar. Vocês vêm todo dia? Todo dia, não é todo sábado. Esses cenários de pobreza extrema ainda são responsáveis no Brasil por casos de fome e de desnutrição infantil. Uma série de reportagens que revela as principais ameaças à infância ainda presentes no Brasil. Não perca o Crianças Invisíveis, a partir de segunda-feira, no Jornal da Cultura. O Crianças Invisíveis